Olá, meu nome é Sidney Neitzke, sou Motion Designer, Motion Graphics, docente na Rede Senac, professor de informática há 20 anos. Pessoal, seguindo nosso curso aqui de Microsoft Word 2016, o editor de textos da Microsoft. Então, olha só, aqui na nossa guia Inserir, nós já vimos aqui a questão das imagens, das nossas formas de tabelas. Agora, vimos também o WordArt, agora aqui um recurso bem interessante aqui, dentro do nosso recurso Inserir, é nós abrirmos, certo? Aqui dentro do nosso Shapes, nós temos um recurso aqui chamado Caixa de Texto, Textbox. Até poucas versões atrás aí, ela vinha especificamente fora apenas, né? Então, nós temos aqui e nós temos aqui, ó, Textbox, que é a nossa caixa de texto. O que seria uma caixa de texto, professor? Quando você já tem um documento pronto, uma imagem pronta, alguma coisa pronta. Por exemplo, eu vou pegar aqui o menu Arquivo, tá? Aqui no Abril, nós temos o último feito, que foi esse nosso único documento, né? Até o momento aqui, ó, Tecnologia da Informação. Então, deixa eu apagar aqui as videoaulas do Nery Netsky e Sidney Netsky. Então, digamos que eu quisesse uma imagem em algum lugar por aqui, sei lá, ela poderia ficar por aqui, poderia ficar por aqui. Nós já vimos a questão da imagem aqui, né? Que basta que você insire uma imagem, ela tem o recurso depois que você inseriu para você deixar ela no cantinho do texto. Isso nós já vimos, tranquilo, tá? Mas agora é o seguinte, ó, digamos que você quer colocar uma imagem aqui, ó, mas você quer determinar ela em uma certa posição. Por exemplo, fora das nossas margens, por exemplo, aqui de texto, tá? Ou em um outro ponto. Então, para isso, nós usamos uma caixa de texto. Então, vamos abrir aqui, ó, Textbox. Então, aqui nós escolhemos, sim, um texto de box simples, né? Então, nós temos aqui em forma de barra, ok? Em forma de cartão de visita na face à esquerda, já com um design. Se a gente olhar aqui, ó, ó, ele já vem com um certo design, né? Tipo um cartãozinho de visita, tá vendo? Ó, se eu clicar fora, ok? Então, você pode escolher outras formas, né? Deixa eu apagar aqui. Eu acabei apagando uma por uma, mas eu posso apagar agrupado. Então, ele vem em outras formas aqui, ó, pra gente inserir, então, uma caixa de texto. Ó, tem várias. Se a gente pegar aqui, ó, vários modelinhos prontos, né? A partir da versão 2010, aí, ele já veio com, já vem com essas, com esses recursos prontinhos, de marcador de livro, de cartão de visita, ou simplesmente pra fazer, tipo, uma, uma, uma folha timbrada, né? Então, tem vários recursos. Olha que legalzinho aqui, ó. Então, você pode fazer o teste aí, clicar e escolher à vontade, tá? Mas não, o que não interessa aqui, até porque nós já vimos que aqui no menu arquivo novo, você tem aqui uma série de modelos prontos, né? Conforme tem uma aula destinada só pra isso aqui, os nossos templates. Pois bem, então, aqui na guia inserir, eu vou pegar, então, aqui, ó, caixa de texto, eu vou pegar um box simples. Aqui está. Ele vem um modelo aqui que basta que você digite aqui dentro, né? Você pode aumentar o tamanho, você pode deixar do formato que você quiser, você pode rotacionar, ok? A gente pode escolher, então, aqui os dados do shape, que é nosso box, colocar 3D, inclusive, né? Como nós já vimos isso, cor de fundo, cor da borda, profundidade. E aqui a questão do texto, né? Efeito do texto, a cor do texto, cor da borda do texto, os efeitos do texto, sombra, a sombra aqui, ó, o brilho, a profundidade, 3D, etc, 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 ok? Ok, professor, muito bem. Só que é o seguinte, a caixa de texto, ela tem um recurso muito útil quando você quer justamente implementar, por exemplo, aqui, ó, está vendo aqui, ó? Então, onde eu soltar aqui, ó, eu posso colocar um texto aqui dentro, ou eu posso, simplesmente, apagar isso aqui, eu posso inserir uma imagem aqui dentro. Eu vou vir aqui assim, então, na guia Inserir, Pictures. E eu vou inserir uma imagem aqui dentro, ok? Eu não tenho nenhuma logo aqui, um desenho. Deixa eu ver se aqui na mesa de trabalho eu não tenho nada aqui no desktop. Não, eu não tenho nada, tem um desenho lá na aula do Windows. Não é do PT, tá? Não pode optar ao contrário aqui, certo? E mesmo se fosse, né? Qual o problema, ok? Mas não é, não. Não defendo nenhum partido, ok? Aqui está, deixa eu ver aqui, voltamos para cá, então. Fotos diversas, vou pegar, então, aqui uma foto de eventos. E eu vou pegar, então, por exemplo, aqui, esse carinha aqui, ó. Tocando um trompete, sei lá o quê. Então, vejam que a imagem, ela se encaixa exatamente no tamanho da minha caixa de texto. Só que se vocês olharem aqui, eu tenho dois objetos agora. Eu tenho a minha imagem e eu tenho a minha caixa de texto. Tá vendo? Aqui, se você posicionar o mouse um pouquinho, aqui ela aparece, ó. Aqui. Ó, vendo que agora eu cliquei na caixa de texto. Então, para você mover esse objeto, você precisa mover a caixa de texto, tá? Então, onde eu soltar ela, veja que o texto está contornando o objeto, ok? Por quê? Porque aqui na minha guia formatar, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Rap test. Rap test. Ele está aqui, ó. Ele está, esse modo aqui, ó. Tight. Esse modo aqui, eu já havia usado ele na nossa aula só de imagens aqui, ok? Então, ele já estava marcado. Mas eu posso pegar... Desculpa. Eu posso pegar outro modelo aqui, né? Eu posso pegar, por exemplo, o texto só acima ou abaixo. Posso pegar esse aqui, ó. Em que o texto fica por cima da imagem, sobre a imagem. Mas ele já estava esse aqui, tá? Por isso. Então, ó. Vejam que é legal assim. Professor, e se eu quisesse aumentar o tamanho da imagem? Eu posso? Posso. Então, eu preciso aumentar a caixa de texto. Para depois aumentar a imagem. Certo? Professor, essa caixa de texto está me incomodando essa borda aí. Posso tirar essa bordinha fora, professor? Pode. Seleciona ela. Vamos na guia formatar. Pegamos aqui, ó. Em relação ao shape, a imagem, né? Eu vou pegar aqui, fio. Eu quero no fio, sem color. Se eu clicar fora. Veja aqui. Aqui, ó. Desculpa. Fio é a cor de dentro, né? Desculpa. Perdão. Shape outline. Outline que é a cor de fora. No outline. Ó. Foi embora, então. Só que ela existe aqui. Então, na hora de clicar aqui, ó. Eu não posso arrastar a imagem. Olha só. Se eu arrastar a imagem, pode ver que eu não consigo arrastar ela. Eu não consigo. Porque eu tenho uma caixa de texto aqui ao redor. Então, eu preciso achar aqui onde está a minha caixa de texto. Tá? Aqui ela, ó. Aí você clica nela e aí você move. Ok? Perfeito. Deixa eu apagar ela aqui. Mas um dos recursos mais usados, pessoal, para a caixa de texto, É quando você quer, por exemplo, fazer um cartãozinho de visita, sabe? Por exemplo, eu quero fazer um cartão de visita aqui. Tá? Então, vamos aqui. Inserir a caixa de texto. Pode ser por aqui ou pode ser aqui dentro. Tá? Tanto faz. Então, digamos que ele tivesse esse tamanho aqui. Geralmente, um cartãozinho de visita, ele tem 8,5 por centímetro de largura, por 5 de altura, tá? 85 milímetros por 50, ok? É um padrão de cartão de texto. De cartão de texto, de cartãozinho de visita, né? Mas digamos que ele tivesse esse tamanho aqui, ó. Perfeito? Então, digamos que fosse isso aqui. Então, aqui dentro, eu vou inserir primeiramente uma imagem. Tá? De teste, certo? Eu vou colocar essa imagem. Não. Vou pegar aqui fotos diversas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, comida. Ok? E vou colocar aqui uma imagem. Uma imagem aleatória aqui, ó. Caramba, cara. Isso aqui, por exemplo. Ok? Aqui está. Eu vou aumentar um pouquinho também na caixa de texto aqui. Digamos que ela tivesse... A cor de borda dela fosse... Laranjinha, né? Azulzinha também. E aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. O estilo da borda dela vai ser, digamos, uma espessura mais ou menos assim. Tá vendo? E também, digamos que ela fosse aqui, more lines. Digamos aqui, ó. Posso colocar... Não, não quero. Não quero colocar gradiente. Não vou ficar brincando, não. Tá? Isso. E... Seguinte. Eu preciso... Deixa eu menorzinho essa imagem aqui dentro, ó. Eu preciso que tenha mais informação de texto aqui dentro. Como o cursor de texto está piscando aqui embaixo, eu vou inserir uma outra caixa de texto aqui dentro. Então, olha só. Insert. Textbox, tá? Uma caixa de texto. E eu vou abrir aqui assim, ó. Tá vendo, ó? Ou seja, uma caixa de texto dentro de uma caixa de texto. Você pode abrir quando você quiser. Eu posso abrir aqui mais, colocar mais imagem e tal. Aqui, ó. Eu não quero que tenha borda. Então, aqui eu vou colocar, tá? Aqui, ó. Pra ficar bonitinho, eu vou inserir um WordArt. Tá? Que nós já vimos isso aqui. Onde ele vai se chamar aqui... Comida natural. Ok? Vou selecionar isso aqui. O WordArt, naturalmente, ele é uma caixa de texto, tá? Mas eu vou só arrumar aqui o tamanho. Eu posso arrumar por aqui, usando a tecla de atalho. Ctrl-Abre-Colchetes, como nós já vimos em uma aula especificamente sobre tecla de atalho. E eu vou determinar que ela vai ficar aqui. E a minha caixa de texto ainda tá aqui atrás. Aquela de antes, tá? Então, eu vou dar um Enterzinho pra descer aqui. E aqui eu vou colocar o texto que eu quero. Reserve. Reserve agora. Seu pedido. Por exemplo, tá? Eu aqui vou colocar o fone. Fone. Ou só o telefone aqui, ó. 54.9.8136.1567. Por exemplo, tá? Vou selecionar isso aqui. Vou centralizar. Vou dar um parágrafo aqui. Vou fazer todas aquelas coisinhas que nós já vimos, né? Aí está. E eu posso pegar isso aqui e posso colocar mais pra baixo ainda, ó. Digamos... Um exemplo, tá, pessoal? Digamos que fosse isso aqui, então. O nosso... Digamos que fosse isso aqui. O nosso cartãozinho. Certo? Um exemplo. Tá aqui, ó. Bem... Bem... Vamos falar... Bem tosco, certo? Até porque o hoje não é pra isso e nos próprios templates tem cartões mais bonitos. Mas é um exemplo. Nós temos aqui um objeto, que é a caixa de texto. Dois objetos. Três objetos. Quatro objetos. Então, nós temos quatro objetos. Ok? Então, agora eu quero, por exemplo... Isso é possível com a caixa de texto. Agora eu quero duplicar essa caixa de texto aqui, ó. Como é que eu faço pra duplicar ela? Barbadinha. Eu vou precisar selecionar todos ao mesmo tempo. Ok? Então, pra selecionar todos ao mesmo tempo, como é que funciona, ó. Aqui eu tenho uma caixa de texto. Essa caixa de texto tem esse objeto aqui dentro. Ok? Então, eu vou selecionar essa caixa de texto. Aí, com a tecla Shift pressionado, eu vou clicar nessa caixa de texto aqui. E com a tecla Shift também nessa caixa de texto aqui. Ok? Então, eu tenho todas elas selecionadas. Se você, por exemplo, clicar aqui na tua figura, ela não vai selecionar porque ela faz parte da caixa de texto. Tá? Então, agora eu vou dar o botão direito e vou mandar agrupar. Grupe, agrupar. Ou seja, agora tudo é um objeto só. Tá? Agora, pra copiar, nós já vimos e sabe qual que é a tecla padrão. Pra copiar a tecla Ctrl, né? Se eu der a tecla Ctrl, ele vai copiar pro lado? Vai. Vai pra pro lado. Só que eu vou dar a tecla Shift junto, Ctrl, Shift, porque daí ele vem, ele copia na mesma linha. Tá, pessoal? Quer ver? Selecionei. Ctrl, Shift. Ele vem na mesma linha exatamente. Agora, eu vou selecionar esta mais essa com a tecla Ctrl. E Ctrl, Shift. Vou puxar pra baixo agora, ó. Então, que ele seja, ele vem na mesma linha. Ctrl, Shift de novo. Ctrl, Shift. Opa, desculpa. Essa e essa com a tecla Ctrl, né? Com a tecla Shift. A tecla Shift seleciona, tá? Esta, Shift, mais essa. Agora, pra copiar a tecla Ctrl. Só que com a tecla Ctrl e o Shift junto, ele copia alinhadamente, tá? Ó. Aí está. Então, eu vou colocar aqui mais um. Que é o que cabe, né? Se eu modificar as margens aqui, ó. Superior e inferior. Eu vou colocar margem superior 1 e inferior 1, tá? Então, veja que agora ele vai entrar mais duas imagens, ó. Eu reduzi as margens. Aí está. Prontinho. Então, agora eu vou ter aqui, ó. 3, 6, 7. Vou ter 14 cartões por página. Então, na hora de imprimir, menu arquivo, print. Eu vou colocar, então, aqui, digamos, mais de uma cópia, né? Eu quero, por exemplo, 30 cartões. Então, duas páginas. Assim, você vai colocando, então. Compre um papel bonitinho e está pronto. Então, essa é a finalidade da caixa de texto, ok? Para isso que ela serve. Consegue abrir e colocar vários objetos dentro de um só e trabalhar separadamente, certo? Pessoal. Então, é isso aí. Pratique bastante. Grande abraço. Tchau, tchau.